O fato da pessoa ir ali treinar, fazer movimentações de forma mecânica e ir pra casa, ela nunca vai consumir, de fato, tudo que ela deve consumir da arte, né? A arte é composta também de filosofia. Ela é composta de ensinamentos filosóficos que vêm desde a origem de todas as artes. Então, cara, mas o jiu-jitsu é um negócio que é a vibe do brasileiro. A gente consegue, com humor, passar essa filosofia, a gente consegue fazer uma resenha no final da aula, não no meio da terra, o tempo todo, mestrão. Não, cara, a gente não tem essa disciplina militarista japonesa, não. Por isso que o jiu-jitsu tá no mundo todo. O sinal é judô. O jiu-jitsu é diferente por causa disso. A gente tem esse jeito brasileiro de poder lidar com caos, entendeu? A gente sobrevive no caos. Uma sociedade muito organizadinha, surta. O cara surta, o cara se mata. Sim, concordo. Se suicida. Aqui tem outro perfil. Eu acredito que deve haver essa questão do humor, da brincadeira. Eu fui um cara muito brincalhão. Quem conviveu comigo aí sabe. Eu sou um dos piores. Só que, assim, eu mudei depois por algumas coisas que eu fui vendo já de um lado profissional. Eu fui vendo, pô, não dá pra me comportar mais assim. Mas, por outro lado, o pessoal fala, pô, cara, é engraçado. Tu não pode fazer falta. Tu sempre tem que estar presente. Mas porque era tudo voltado pro lado da brincadeira. Eu falava pros meus alunos assim. Não pode ser nenhum lado, nenhum outro. Eu passava da conta, na brincadeira, né? Eu falava pros meus alunos assim, rapaz, ó, tu sabe qual é a diferença do cara bem-humorado e do cara bobo? É que o cara bobo faz a graça na hora errada. É, tipo isso. Então, assim, você tem que saber a hora de fazer a graça, entendeu? Mas tem que ser bem-humorado. Mas só toma cuidado com a hora que você faz. É, tem que saber dosar.